Olá, eu sou a Lohane, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui para gravar um vídeo especial para vocês. A nossa cidade de Jundia que está fazendo aniversário hoje, 14 de dezembro de 2020, com seus 365 anos. Essa linda cidade que abriga o melhor aeroporto de aviação geral do Brasil. Então, o canal e aeroporto de Jundiaí vem desejar uns 365 anos para essa belíssima cidade de Jundiaí que é também conhecida como a terra da uva e do morango. Então, feliz aniversário Jundiaí! Então pessoal, esperamos de coração que vocês tenham gostado do vídeo, pois essa bela cidade e o povo de Jundiaí se merecem tudo de bom. Então é isso, inscreva-se no nosso canal, deixe bastante like, ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos para vocês ficarem por dentro dos nossos vídeos. Jundiaí!